Com 55 pontos, numa escala de até 5 pontos, Cabo Verde fica em frente a São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Segundo os dados, Cabo Verde é o terceiro país africano, seguindo-se da Botsuana e Seychelles. A transparência internacional realça que alguns países africanos têm melhor resultados do que outros estados da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Económico, especificamente Botsuana, Seychelles, Cabo Verde, Ruanda e Namíbia, que estão à frente da Itália, Grécia e Hungria. Diz ainda o documento que as transformações de Ruanda e em Cabo Verde mostram que a corrupção pode ser combatida com esforço bem sustentado.